E aí seus Wattos, beleza? E hoje galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Leda Hort Rapaziada, mano, hoje já é outro dia, tá ligado? Acabei de acordar e velho, eu tô muito, mas muito ansioso mesmo pra saber como que o carro do TK ficou, tá ligado? Primeiro de tudo, eu comecei uma grande brincadeira com o TK, falando que a Evoque que eu comprei dele, que é essa Evoque aqui ó, mano, a Evoque é conversível, tá ligado? Então eu cheguei pro TK e falei assim TK, eu vou devolver esse carro, eu não quero mais esse carro, choveu aqui em Londrina e eu quero devolver esse carro pra você eu não quero mais esse carro. Mano ele entrou em desespero, mas era só uma brincadeira, o carro tá perfeito aí mano, eu cheguei aqui em São Paulo ele meteu uma trollagem em mim que velho, eu perdi a cabeça, mano eu perdi a linha, por quê? Ele me prendeu, mano, ele contratou dois caras lá, de tipo fingiu ser policial, mano me prendeu, tá ligado? o cara, mano, levou eu e o Thiago preso, colocou o gêmeo e tudo mais mano, tipo, eu não esperava por aquela trollagem, tá ligado? eu tava, tipo, pensando que a gente ia gravar um desafio do cartão comum, normal e ele vem com dois policiais e me prendeu então eu falei, ah não, agora você pegou pesado porque, velho, eu quase chorei, velho eu quase chorei aí, pra finalizar, mano, o que que eu pensei? eu falei, ah não, agora você tá ferrado mano, tem muitos anos de YouTube aqui, muitas trollagens passam na minha cabeça o cara começou ontem aí na caminhada do YouTube, tá achando que pode trollar eu? não, negativo peguei a R8 escondida dele mano, eu pintei a R8 do TK as rodas de rosa com uma cor que não saía eu espero que não saia mano, eu e o Renato pintou, tá ligado? a Dani também me ajudou pintando o capuz tudo de amarelo só que é óbvio a tinta amarela ia sair, por quê, velho? é um carro inteiro é um carro mais de meio milhão só que, velho a reação da cara dele foi sensacional tá ligado? na hora que ele chegou ele não acreditou no que tava vendo mano, vocês estão entendendo a gravidade da situação de como ficou o carro dele? mano, ficou daquele jeitinho que vocês acabaram de ver e, velho, na moral vou chegar hoje na loja do TK vamos ver se ele vai estar de bom humor vamos ver se a tinta amarela saiu vamos ver se a tinta rosa saiu da roda ou se ele vai ter que pintar roda de preto é isso que a gente vai fazer hoje, mano vamos partir na patecar chega de enrolação eu só dei essa breve resumida aí pra todo mundo que não assistiu os outros vídeos ficar entendendo o que que tá rolando aqui hoje tá ligado? mano, eu tô com o meu coração apertado porque, mano pegou na pinça mano, a tinta vermelha pegou dos lados, tá ligado? pegou no pneu eu acho que não saiu eu quero saber se foi pelo vídeo que o TK ficou bravo ou se ele ainda realmente tá bravo ou se ele nem tá bravo já esqueceu se vai ter vingança vou ficar esperto mano, na moral eu tô ansioso, tá ligado? mano, vamos partir Cris, fala a verdade você acha que ia trollar o TK? ahn mano, você acha que saiu a tinta da roda dele ou não? eu acho que não você tá me gravando, é isso? não mano, eu acho pelo que eu vi lá aquela vez eu falei eu acho que a roda é a única coisa que não ia sair a tinta a roda? a roda? de rosa? eu acho que a roda não vai sair porque tava muito grudada dá pra ver que tava parecia que aquela cor já era da roda isso, mano, tá na moral e ele ficou puto na roda, né? picou, mano ele ficou tipo ele não esperava, tá ligado? e eu falei TK, se você me trollar de novo eu vou fazer no carro de garagem que você tem aí nas Porsche que tá dentro da loja dele nossa, eu tô arrumando um belação não, nem ligo nossa senhora é, rapaziada se você vai mexer comigo eu vou começar a pintar tudo que tá lá dentro você vai ver se eu não vou tomar cuidado pra você ver eu vou pintar sem perdão, tá ligado? e mano chega de enrolação partiu lá pra loja do TK 3, 2, 1 aqui, ó chegando no TK e aí, mano? tá saindo? tá saindo você que ficou no trampo pra tirar tinta pro TK? isso ah, tinha que ser ele mano mas mó treta, hein? ih, mano tá saindo até tinta preta, ó fazer uma micro restauração sai na hora mano, na moral ó, pegou tudo aqui por dentro, rapaziada mano eu fui estacionar o carro aqui e o TK, mano tá lá na loja dele nem viu que eu cheguei, tá ligado? você vai fazer de novo isso aí agora? não, não, não eu queria ver só se tinha saído o bom que o do carro inteiro saiu saiu mano, o carro tava todo amarelo, rapaziada todinho ó mano, ficou, velho como que ele tirou como que você tirou a tinta rosa? mano, tem tinta rosa lá pra dentro dos parafusos engraxante mano do céu vai ficar bom, vai ficar zerado a moral essa aqui foi pesada eu acho que foi até lá na pinça, tá vendo? tá lá na pinça, ó olha ali, rapaziada mano, a tinta eu acho que tem que tirar essa roda pintar tudo de novo o que você acha? você acha que assim vai dar? não, não precisa não aí tá zerado mano, vai dar trampo, velho vai dar trampo eu falei até cá não mexe comigo mano, olha os pneus, mano olha, olha isso aqui é, mano, ele deu uma bela tirada mas eu acho que os finalzinhos, ó é, mano, os finalzinhos ele vai, vai vai ah, não acredito olha essa aqui, mano mano, é sério a gente tá no outro dia já, rapaziada no outro dia e olha do jeito que mano, ele tentou tirar ele tentou porque olha as rodas, mano olha aqui meu Deus do céu mano, vou lá na loja do Tecara ali vamos ver o que ele vai falar se ele gostou se ele não gostou mano, acredito que não saiu, velho não acredito mesmo aí, ó o homem bravo aqui meu como que você tá se sentindo assim? tipo, você tá triste? eu fiquei puto, mano agora você tá mais de boa agora eu tô mais de boa eu já fui ali tá saindo as tintas não, mas não vai adiantar o cara tá tirando mas é o seguinte pintou o cubo da roda eu falei deixa ele terminar lá cuidado com o carro aí faz pra lá o que eu vou fazer? o que? vou ter que levar num lugar tirar as rodas vocês foram fora eu falei isso eu falei, mano eu acho que vai ter que levantar o carro tirar as quatro rodas e pintar as rodas de preto de novo e vai ter que pintar o cubo e vai ter que pintar a pinça vai ter que fazer porque assim tive que polir o carro inteiro, mano tive que polir tudo porque a tinta saiu só que ficavam as marcas teria que se olhar aqui na câmera mas ficavam as marcas é... pô, como é que eu vou explicar? as marcas da tinta da tinta tipo, por baixo isso, por baixo eu sei disso sabe por quê? ó no vídeo que eu gravei eu falei você tem que lavar e polir na hora que eu fui ver você tava lá em cima lavando a mangueira falei, você tá tirando eu aí começou a sair eu achei que ia sair não lembra que eu falei que teve um cara que pintou o meu carro aí tipo, saiu só que aí você só via o... o por baixo assim, você só via um neonzinho ali aí, ó eu cheguei na hora que eu cheguei eu falei caramba, mano o cara tirou tudo só que aí eu vim desse lado eu vim desse lado não, mano não vai dar você quer fazer isso aqui, mano? não, o bagulho tá lá dentro o Edson chega aí, mano o Edson você tá tirando eu sei a gente vai ter que tirar essas rodas, mano sabe por quê, mano? olá como é que tá aqui dentro aqui, ó tá vendo? se você achava que era melhor eu acho que era melhor tirar as rodas e limpa se não der eu vou ter que mandar pintar, mano não, tá saindo mas, entendeu? se tirar a roda é melhor ainda vai ter que tirar, mano ó, sabe por que você tá dando esse trampo aí? porque o Tecarv jogou o policial atrás de mim e se você fazer o trolagem de novo eu já falo eu já vou... não, já vou falar vai ter troco? Eu pensei que ele tava na paz Você fala que eu tô com medo Eu tô, mas sabe aqueles carros ali Aquela Porsche estando dentro da garagem ali Eu não tenho medo Você acha que a turma que eu fiz com você foi pesada? Foi Então se prepara Você acha que isso aqui foi pesado? Não, você acha que foi? Eu acho Se um carro de meio milhão já foi pesado Imagina um carro de um milhão É Mano, eu faço Eu fico na paz, se você quiser ficar na paz Eu vou ficar na paz Só se surgir alguma ideia muito Muito foda assim Ah não, eu já vou chocar na lado Minha ideia é fazer em duas Porsche Meio milhão cada um Imagina, ó Uma Porsche 911 Caso roda rosa, coisa mais linda do mundo O carro é azul ainda, né mano? Não, estamos na paz por enquanto Ah, me timidei, me timidei Me timidei Mas, não dou minha palavra Eu tô na paz Eu tô em stand-by, que fala, né? Stand-by Tá de boa Mano, ele tá em modo de recuperação, mano Um R8 Nervoso esse carro aqui É, mano Um milhão Não teve uma pessoa que não me encontrou Que falou Mano, sua trollagem foi Você mitou, mano Você mitou mesmo Por isso que eu quis fazer um bagulho Com a Basco em tudo Nós estamos gravando esse vídeo Mas vai sair amanhã A trollagem que você fez comigo Nós vamos ver como é que vai ser a repercussão da galera Entendeu? Mas assim, até agora A repercussão que eu tive Todo mundo Mano, você mitou Você fez o... Você foi bravo Mano, eu tô falando Aqui, rapaziada A gente grava, vai postando Só que a gente não sabe a reação das pessoas Ao ver o vídeo dessa trollagem Porque essa trollagem eu postei hoje de manhã no canal E essa aqui é hoje de noite Ou seja Já passou um dia e o vídeo não postou Não é verdade? Isso aí, isso aí É, o negócio é muito louco Eu quando comecei com o YouTube agora Uma semana atrás Eu pensei até em desistir, mano Porque eu falei Ah, mano Eu tenho um milhão e cem Seguidores do Instagram Aí eu tenho lá Duzentos mil inscritos Só que a galera do YouTube A galera, tipo Tá no dia a dia Acompanha Os caras te param na rua Fala Mano, eu vi esse vídeo no YouTube O Balgué é diferente Isso é mais legal, cara Tô felizão Vou continuar Aí, mano Tem que continuar mesmo Ó Eu vou embora pra Londrina Mas eu sou o pai do TK aqui do YouTube Vou tá acompanhando de longe O Léo Ó, fala lá O Renato Garcia me ajudou Mas o cara que me ensinou Que parou comigo Falou, mano Faz assim, assim, assim Assado Foi o Léo E eu falei Léo, me dá uma dica Ele parou Sentou comigo do meu lado Falou, mano Tem que fazer assim, assim Não Tem que fazer assado Assado Então o Léo Fou padrinho no YouTube Desgramado Ajudei o cara Com o meu assado Foi tudo E daqui a pouco Logo uma trollagem Mano, eu nem esperava, velho Eu acho que eu ensinei bem E sabe quem fala isso? O Renato me fala isso Porque o Renato me ensinou Então, mano Eu bato de frente com o Renato Não, mas pode bater, pô Eu vou trollar um cara Que eu não conheço Tem que trollar os amigos Eu falei Vai ser logo o Léo, mano Vai se arrebentar Só que ele deu um troco bem dado Ô, mano Eu ajudo o cara Ele fala Leve esse carro lá pra pintar Ele tá no pincel Vai ficar o dia inteiro no pincel, mano Eu já tinha desistido Eu já tinha desistido Que era o Edu que tava limpando Aí ele me ligou Fala, aí, Ed Me ligou e falou Mano, eu tiro Ah, não Não vai isso não, mano Tamou o Trump isso aí Eu pensei Mano, sabe o que eu fiz isso? Era pro TK tá fazendo isso aí Não era pra outra pessoa Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Tira isso aqui Me pegar nesse pincel Mas, velho Já fui lavador Chega, né, mano Chega, viado Rapaziada, então tá aí, mano R8 TK, mano Tá saindo Mas, velho Eu acho que vai ter que pintar Essas rodas aí TK, vamos fazer o seguinte Lá no seu vídeo do YouTube Quando ficar tudo pronto Porque, velho Eu vou ter que voltar pra Londrina Não vou ficar aqui vendo o seu carro todo dia, não Fechou Aí você grava lá Eu gravo e te mando Demorou? Não, grava e passa o seu canal A rapaziada Manda o pessoal se inscrever no meu canal Já dá essa moral pra mim, viado? Vai É, eu sempre dou essa moral Vamos fazer o seguinte, ó Aqui no primeiro link na descrição do vídeo Vai tá o canal do YouTube do TK, mano Acompanha o carro lá Se saiu toda a tinta Se não saiu Isso Então, mano Mano, a resenha agora vai tá a partir de agora Com o TK Tudo que for finalizando aí Com o TK Ele vai gravar pra vocês Você vai acompanhar lá, demorou? Então, cara, eu vou nessa Se eu queria ver teu carro Daqui a pouco eu vou ter que ir lá pra Londrina Demorou? É nóis, nego Mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui Eu só dei uma passadinha aqui na loja do TK Só pra ver a R8 dele, demorou? Então é isso Valeu Falou Fui